Como ter acesso a conhecimento de qualidade mesmo com pouco dinheiro? Oi pessoal, aqui é o Michael Risse, estou aqui na Livraria Cultura e eu quero compartilhar uma dica com você que talvez não tem tanto dinheiro, mas quer investir em conhecimento. É justamente você frequentando livrarias, porque aqui você pode conseguir vários conteúdos de qualidade, seja com marketing digital, relacionado a alguma coisa que te ajude como afiliado ou qualquer outra área e com preços super acessíveis, basta você dar uma olhada aqui nessas livrarias, seja aqui, seja na Livraria Saraiva, enfim. Você vai achar vários títulos, vários livros interessantes, inclusive até eu achei o meu livro aqui, mesmo três anos depois que foi lançado e realmente está aqui. Então essa é uma sacada muito boa para você que talvez não tem tanto dinheiro e quer investir em conhecimento. E uma outra dica também é que você olhe na própria internet, tem muito conteúdo, vídeos, artigos que são ótimos para você aprender, tá? Então assim, tem muitos cursos na internet que são caros e talvez não valha o preço e aqui você consegue talvez algum livro que te ajude e com preço bem acessível.